Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás de TV Vaqueira. Olha gente, estou circulando hoje pela área nova de Salgueiro. Aqui já é a parte do Monte Alegre. E ainda com direito é escutar o canto do Bentivir. Aqui é entre o Monte Alegre e o São Francisco. São bairros novos. Salgueiro está crescendo bastante na área urbana. Aqui do lado a gente está perto do condomínio. Condomínio Maria América, que vocês estão vendo. São imagens do nosso sertão de Pernambuco para todos vocês. A TV Vaqueira circulando nessa área nova. Vai ter muito vídeo, então hoje vocês vão conhecer um pouco mais. Ali é a área do Monte Alegre. E tem um loteamento ali muito grande que a gente vai passar por lá também para trazer essas imagens para todos vocês. Não é bonito o nosso sertão? Então é isso, gente. Salgueiro se expandindo, né? Crescendo. Uma boa cidade para se investir em terrenos. É a cidade de Salgueiro. Uma cidade que tem um valor maior aí nas áreas rurais e áreas urbanas. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Tchau, gente!